Fala, família do Family Plays! Hoje nós estamos aqui para fugir do professor de educação física! Beleza? Ah, aqui ó, tem um lapito. Ah lá, ele tá dormindo. Ok, vamos ver. Ah, tem que pegar esse... O que você tá fazendo? Você está indo pular aula. Meu Deus! Tá legal. Agora ele vai vir atrás da gente. Olha quem tá aqui. Ah, no seu é o Papai Family que tá aí. É o Papai Family. Ah, no meu não é essa galera aí não, mas tudo bem. Ah, você tá aqui no meu aula! Você! Tá bom, vamos ao que interessa, né, Rodrigo? Vamos escapar do professor, que ele tá muito brabo com a gente. Ah, a gente tem que ir pegando os apitos. Se não fosse o Rodrigo, eu já teria deixado os apitos pra trás, porque eu não tinha visto. Nossa, que aconteceu aqui? Ah, é que não totou! O que? Que nojo! É a Clá. Tá, legal, Rodrigo. Vamos ver. Ok. Ok, a gente vai subir... Já vi outro apito. Aqui nos armários. Eu não vi apito nenhum. Agora eu vi. Agora eu vi. Ah, beleza. Ah, agora tem que voltar... O que que acontece, será? Pular aqui... Pegar os dez apitos. O que que acontece, será? Ah, não sei, né? Vai, portinha. Eu não tô conseguindo abrir. Eu quero outro apito. Eu quero outro apito. Cadê o outro apito? Calma, a gente vai ter que dar volta em algum lugar. Ah, é verdade. Olha lá. É verdade, né? Tá, legal. Aí a gente cai aqui. Aqui tá... Que isso? Ai, quase que eu caí na lava. Opa. Ai, já tô vendo aquele cara lá. Aquele maluco. Ali! Correndo ali. Que maluco. Ai, meu Deus. Quase que eu caí. O professor? É ali, correndo, ó. Aonde ele tá? Ali, ó. Ai, tô vendo. Já vi. A gente vai ter que fugir dele ali. Ah, beleza. Vamos lá, vamos subir aqui. Prontos pra escapar. E agora, Rodrigo? Apenas a nossa técnica. A tênica. A tênica. A tênica do Rodrigo nos disse que é esse aí. Eu não tenho muita coisa vermelha, porque o chão vai lá. Ai, meu Deus. Eu não enxergo nada. Ai! Quase que eu caí. Tá, mas tá tudo bem. Com a menininha, com a touca. Ó, beleza. Aê. Ai, beleza. Estamos indo, estamos indo. Gente, eu tô meio, meio, me sentindo meio estranho, porque eu não vi nenhum apito no mesmo caminho. Será que não tinha nenhum apito aí, gente? Será que nós vamos conseguir escapar aí do professor? Vamos dar volta. Tá. Explica. Eu sei, mas é que tem hora que ele não vai, não fica mãozinha. Ah, não era nem pra vir aqui, na verdade, né? Não? É, só pra pegar o apito. É, exatamente, pra pegar o apito, se não... Não, não, na verdade, tem que vir aqui, sim, obrigatoriamente, mas agora tem que dar ré. Como assim? Tá, tem que dar ré? Eu pensava que aqui era só pra pegar o apito. Ah, tá, entendi. Mas tem esse outro lugar aqui. Tá, e tem uma luz ali. Ô, gente, vai. Aí, beleza. Ah, tem uma bola de futebol ali. Um laser, que é as partes preferidas. Gente, o maior trauma do meu pai no Roblox. É laser. Ai! O que? O negócio me jogou lá longe. Ai, ele tá me sentindo bola. Tá legal, agora eu tenho que ir pra que lado? Ah, é o professor maluco lá. Peraí, que eu não sei nem pra onde que eu tenho que ir. Ah, onde que eu tenho que ir? Ô, gente, por... Ah, entendi, por isso que eu caí. Ai, vai, gente. Ai, caí de novo. Não é possível que eu vou ficar presa aqui. Vai, vai, vai. Ele fica lançando bolas em mim. Ai! Você conseguiu escapar? Eu consegui. Como assim? Ah, não. Não, 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 não. Ah, o Rodrigo, ele não para de acertar a bola em mim. Ai, você que é meio nubinha, né? Ele que é maldoso. Eu não posso parar nunca. Você também é nubinha? Sai! Aí, beleza. Consegui. Ok, conseguiu. Consegui. Consegui escapar. Mas do outro lado não vai ter nada. Então você tem que vir pra direita. Pra direita, tá bom. Se o Rodrigo falou que tem que ir pra direita, eu vou pra direita. Hello. Hello, Rodrigo. Direita ou esquerda? Ah, e agora? Eu vou ir pra... Ah, bem... Você olhou pra esquerda? Eu olhei. Ele tá ali só esperando a gente. Ah, oi! Tá legal. A gente vai pra cá e caímos nesse lugar aqui. Maravilhoso. Eu também podia pisar. Cadê você? Ah. Tá, beleza. Aqui estão, meu. Opa! Tá, será que tem bolas por aqui também? Não sei. Ah, beleza. Tamo por aqui. Eu vejo bolas lá no chão, mas eu não vejo bolas voando. O que é bom, né? Com certeza. O que é bem bom. Meu Deus. Tá bom, galera. Tamo fugindo do professor, que ele ficou muito bravo com a gente. Eu tinha caído a mãe pisando no nada. É que pra mim você tá pisando no nada. É, pra mim você também tá pisando no nada, viu, Rodriguinho? Tá, gente. Vamos lá. A gente tá aqui tentando escapar. Ah! Vem... Tá, legal. Tem essa plataforma aí, mas tem laser. Ai! Meu Deus. Ah! Meu Deus. Meu senhor. Tá bom. Ai! Consegui. Me espera. O meu demorou pra vir. Tá demorando. Pois é, acontece. Eu vou te esperar aqui, né? Calma. Sim. Ah lá. Cadê você, Rodriguinho? Estou aqui, mamãezinha. Tá legal. O jogo fica todo bugado. Parece que você tá flutuando aqui pra mim. Ai, meu Deus. Quase que eu... Aí o seu já vai tá aí. O meu ainda não, né? É, o meu vai chegar. É, o seu vai chegar primeiro que o meu. Quem está ali nos olhando? Oi, professor. Tudo bem? Tá legal. Aqui a gente vê onde a gente tá. Tá ali coisa, coisa. Tá ali. Calma aí, mãe. Ai, meu Deus. Meu Deus! Eu não pulei. Eu me dei mal. Eu tenho uma pita aqui me esperando. Tá bom, Rodrigo. Eu me dei mal aqui. Ainda bem que ele não tá tacando. É... Um monte de bolinha, né? Meu Deus. Ai, consegui. Rola. Consegui, finalmente. Ah, foi muito fácil. Deu, eu... Falou. É. É muito fácil. Deu, eu blaseiro. Isso aí é muito fácil. Ah, legal. Ai, meu Deus. Eu já senti que vai ter um... Ai, meu Deus. O que faço agora? Percebi. Que eu me quero... Opa, tem um botão aqui. Beleza. Apertei. Ih, Rodrigo. Vai dar ruim, Rodrigo. Calma aí, mãe. Olha lá. Foge dele. Passa quietinho pra ele. Ah, o que você está fazendo no corredor? É melhor você correr? Eu não quero correr. Eu não quero. Não, você não quer ser blaseada, né? Verdade, Rodrigo. Você tem razão. Tem um totó ali no meio do caminho. Será que foi o professor? Cara, quem é o porco que fez isso daqui? Ah, opa. Calma aí que eu não perco esse apito. Onde tem apito? Ali, ó. Nos tanques. Ai, eu vou lá pegar. Mas agora ele está atrás de você, não está não? Não. Ele nem está por aqui. Ele está correndo atrás. Mas ele não está aqui. Ele está. Ele está... Ah, agora ele... Ele já foi embora. Oxi. Como é que esse maluco está ali? Mãe, olha isso. Olha essa minha tela. O quê? Como é que ele está ali se ele está aqui? Ah, pois é, né, Rodrigo. Legal, agora a gente tem que passar quietinho. Sem fazer barulho para ele não ver. Ai, meu Deus. O que é isso? O quê? Calma aí que ele está atrás de mim. Como ele está atrás de você? Mas o que você foi fazer aí? Por que você foi passear por aí? Eu não vim passear aqui. Acabou. Porque ele começou a me seguir. Eu acabei indo lá para trás. Ah, sei, Rodrigo, sei. Nenhum apito, sem sinal de apito. É, eu até pensei que tinha algum apito lá atrás e você estava indo pegar, né? Ah! Você caiu? Eu caí. Não acredito. Foge, Cleiton. Corre. Cara, o que você fez? Gente, o Rodrigo, ele fez o impensável. Não, calma. Tem que blasear. Meu Deus. Tá, Rodrigo. Agora, cuidado. Gente, alguma coisa naquela porta. Que porta? Ali, ó. Não, não tem nada ali na porta. É só para te enganar. Vou lá. Não. Será que você vai arriscar ir ali? Eu arrisco. Não sei. Tem coisa lá. Ah, meu Deus. Vai. Vamos ver o que tem lá. Ah, mas aí você blaseou bem. Onde você não podia blasear, né? Mas aí você vai passar do lado dele. Ele vai correr atrás de você. Ô, gente. Ele vai passar por ti, eu? Ô, gente. Pelo menos ele não passa por essa porta, né, Rodrigo? Tem um apito. Eu não acredito. E agora? Eu tento voltar. Ah, aqui é o escritório dele. Tá. Eu vou tentar. E aí, Rodrigo? Ah! Eu quero esse apito! Tá bom. Legal. Vamos ver o que tem aqui no escritório dele. Tem uma bonequinha que parece a Kissy Missy. Olha isso. Olha isso. Parece a Kissy. Tem um quadro ali. Tem. Tem um quadro. Tem ele ali. Legal. Agora eu vou ter que tentar voltar. Será que você vai conseguir os 10 apitos? Ele tá correndo. Vale mais a pena blasear, porque daí você já parou ali. Ah. Em cima. Será, Rodrigo? Olha lá eu fazendo narquia. Narquia. Ai! Olha lá, Rodrigo. Ele bugou. Lero, lero, lero. Você não me pega. Tá. Legal. Eu já tinha chegado nessa parte aí, Rodrigo. Mas eu vou aqui, ó. Pelo caminho. Você deixou o apito pra trás. Aonde? Porque eu tô com oito e você tá com sete. Ah! Agora já era, né? Eu não vou voltar atrás de apito agora. Eu não sei nem onde que é esse apito que eu deixei. Você consegue dar minha pitada? Não. Ele vai vir. Se a porta não tá à toa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, Rodrigo, falta um bom tanto pra gente ainda, né? Eu achei que tá ali coisa com o Itália. Check point. Check point. Ó. Acabou isso. Você tem que ter um apito, né? Laser. Sem apito? Tá. O Rodrigo quer... Apito. Apito. Eu sou fascinada por apito. É, pois é, Rodrigo. Mas você tá vendo o tanto de laser que tem aí, né? Eu tô. Você tá vendo que pode dar um... Tem um apito voando lá. Tinha um negócio vermelho aqui. Ai, meu Deus. Por que eu desci aqui? E agora? Ai, Rodrigo. Ai, aqui, ó. Tem uma escada. Socorro. Eu fui... Eu fui curiosa, Rodrigo. Mãe. Oi. Adeu. Ah, ui. Nossa. Ah, bom. Aqui não tem gravidade. Aqui não tem gravidade. Tá, mas é mais... Mais calminho. Mais devagar. Ai. Ai, meu Deus. Ai, não. Já era. Tá legal. Nossa, eu blaseei cinco vezes. Legal. Eu percebi. Ah, já percebi. Eu blaseei nove. Blaseou mais. Ai. O laser não vai ser só o terror do seu pai, pelo visto. Né? Cara, como que você fez pra não ser pego em nenhum laser? É muito fácil, mãe. Oh, super fácil. Ai, é a parte mais fácil. É, isso que eu tô tentando. Deixa eu ver. Aqui vai ter um apito. Não, não é possível. Esse negócio de lixo não tá aqui à toa. Ah, Rodrigo. Eu não tô vendo apito nenhum aí, não, hein? Ah, não tem apito? Não. Não tem apito. São dez apitos no total. Eu tô com oito. Ah, legal. Você acha que essa luz aqui tá aqui à toa? Tá. Obviamente que não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Conseguei o apito. Nove apitos. Foto só. Cara, eu tô tentando. Vem. Eu tô tentando. Ixi, Rodrigo. Calma aí. Calma. O momento certo pra passar. Ai, meu Deus. Facinho. Facinho. Super fácil. Ah, legal. Labirinto. Amo labirinto. Ah, você devia me esperar pra gente ir junto? Sim. Não é labirinto. Ah, não é labirinto? É. Então tá bom. Ah. Ai, meu Deus. Devia ter um speed, né? Mas não tem. 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 Terererem. Tá legal. Legal, Rodriguinho. Legal, Rodriguinho. Bem louco. Bem louco, né? Tá. Só tô esperando a próxima. Aqui pra mim tá tudo bugado. Parece que você passou entre a bola, mas tudo bem. Tô vendo o último apito. O último apito pra você, né, lindo? Porque pra mim, eu perdi um apito, então. Gente, a minha mãe perdeu um apito. Eu não terei. Se vocês querem que ela ache o último, um outro apito, já deixa seu like. Eu não vou voltar a procurar apito, não. Mas eu aceito os likes, tá? Eu aceito muitos likes de vocês. Mas, ó, galera, e não esquece de comentar aí que jogos mais vocês querem ver a gente jogando por aqui, né, Rodriguinho? Que a gente vai... Ô, meu Deus. Tá. Legal. Eu tô destinada a pegar esse apito, mãe. Legal. Onde tem apito, cara pálida? Ali, ó. Eu já tô aqui na frente. Ah, tem como pular uma boa parte. Seu calvo. Por isso que não tem paciência. Seu calvo. Tô te esperando, seu calvo. Fica vendo o que vai acontecer. Checkpoint alcançado. Garoto, você realmente acha que pode passar por mim? Por mais de 10 anos eu treinei sem dormir. Eu estava determinado a ser o mais apto. Tenho a maior resistência. Tá legal. Ele treinou muito. Seja o mais bonito. E o mais forte. O que mais? O que mais, seu professor? Para se tornar... O professor de ginástica mais poderoso. E agora, Rodrigo, começa uma guerra com bolas. Ele jogando bola na gente. É a gente jogando bola nele. Tá ali coisa, coisa e tá ali. Eu tava ali jogando bola devagar. Opa! Opa! Você tá achando que você é melhor do que eu? Ele tá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Professor. Professor de educação física. Você tá bem com ele. O quê? Toma essa. Ó, dancinha. Dancinha. Dancinha do vencedor. Vamos. Vamos lá, Rodrigo. Terminamos. Ah lá. Eu nem acredito. Rodrigo, Rodrigo, com a Clayton. E o que que eu consegui por... E o que que eu... Qual que é o meu prêmio? Prêmio por conseguir meus 10 apitos? É... Nossa, mãe. Gente, coitado. Ele, o quê? Meu Deus! Eu não acredito. Coitado do professor. Eu fiquei com dó dele, Rodrigo. Eu terminei com 6 blaseadas. Eu terminei com 12 blaseadas. E 8 apitos. Você terminou com 10 apitos? Eu terminei com 10 apitos. Pois é. Porque eu ganhei por terminar com 10 apitos? Nada. Nada. Você ganhou 10 apitos. 3 arco-íris. Você... O que que você terminou? O que que você ganhou? Nada. Você ganhou 10 apitos. É isso. É. É verdade. Bom argumento. É. Bom argumento, né? É isso. É. Temos aqui pulo, jump, velocidade, rainbow. Ó, vamos fazer o rainbow. Como que faz aqui o rainbow? Escape the battle. Rainbow, rainbow. É, você tem que apertar 3 e sair clicando com o mouse. Ah, é verdade. Aí a gente vai... Tchutchu. 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 Eu posso ser rápida. Tchutchu. Tchutchu. E esse foi o vídeo de hoje. Com certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com amigos seus. E fui. Tchau. Tchau.